Alguém cegando queres Que vou fazer, se tu me deixas Que vou fazer, se não me queres Que vou fazer, se não te tenho Que vou fazer, se tu me olvida Que vou fazer, se tu carinho Que vou fazer, eu sem tus besos Que vou fazer, sem tus caricias Que vou fazer, se eu te quero Aunque hayas despreciado mi carinho Já não podré borrarte de mi mente Sempre te amare Sempre te amare Sempre te amare Acum que te amare Acum que te amare Sempre te amare Sempre te amare Sempre te amare Acum que te amare Acum que te amare Acum que te amare Desprecias, meu carinho, e não sabes quanto te amo Corazão Aunque tenha despreciado, meu carinho Já não poderei borrarte de minha mente Sempre te amare Sempre te amare Sempre te amare Aunque te olvides de mim Sempre te amare Sempre te amare Sempre te amare Aunque te olvides de mim Porque te amare Sempre te amare Sempre te amare Sempre te amare Obrigado.